Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Hoje mais um vídeo de um unboxing, chegou pra mim agora Lá da China, pelo AliExpress, muito bem embalado por sinal Tem aquele material anti-impacto, né? Tem plástico bolha que eu tô vendo aqui, mas eu acho que é aquele de melhor qualidade, tá? E ele é pra ser um Playstation 5 chinês Eu vou mostrar pra vocês como é que ele é Eu fiquei bastante curioso quando eu vi o review desse console Porque ele é muito bem feitinho, tá? Ele é, digamos, o Polystation do Playstation 5 Mas é claro, ele é tipo um emulador de vários consoles, né? Várias plataformas E vamos ver se presta, né galera? Vamos ver o que vem aqui com ele, como é que ele é Eu, pelo menos, achei o visual bem legal Bem legal mesmo Vamos ver se vocês vão concordar comigo Ó, já mostrando aqui, ele vem na caixa, tá? Na caixa dele Pra quem tem interesse em revenda, né? Eu, por exemplo, comprei dois desse aqui pra variar Vou botar um pra vocês aí Quem tiver interesse Ó aqui, ó Já dá pra ver a carinha dele aqui, ó Eu acho que vai ficar bem legal assim pra Pra quem gosta de colecionar Quem gosta de ter uns games diferentes Aí na estante, né? Não precisa nem ser colecionador Porque às vezes o cara quer ter um game diferente Colocar não Uma sala de jogos Uma churrasqueira pra galera brincar E eu achei bem legalzinho mesmo Levar pra praia, né? Ele vem de um plástico bolha mesmo E a caixa Vamos ver se a caixa chegou inteira Porque sabe como é que é os correios do Brasil aqui, né? O pessoal joga de qualquer jeito Mas pelo que eu tô vendo aqui, ó Chegou Chegou legal, ó Legal, tá inteira Inteirinha Aqui, ó Aqui eu acho que é a frente dele, ó Então tá aqui a cara do bichinho O controle Imita um controle de Playstation Isso que eu achei legal Porque eu já vi esse tipo de console aqui, ó Com um controlinho tipo Playstation 2, assim, sabe? Aí eu já não curti E os controles são sem fio, tá? Controlinho que imita um do Playstation 5 Bem bacana Aqui ele tá me falando Ele vem em dois controles, né? É... Tem Wi-Fi Jogos clássicos Aqui ele fala que é 4K, ó Mas aí eu já não sei, né, galera? 4K já acho que é demais Aqui tem as vistas do console Aqui atrás mais algumas informações Vamos abrir ele pra ver como é que é Não vem lacrado, tá? Ele já vem aberto Você pode lacrar com a China Não funciona muito, não Deixa eu sentar aqui Vamos abrir ele com calma Ver o que que ele tem aqui, ó Ó, ele vem um berço plástico Olha só E ele é uma cor... Ele não é branco, tá, galera? Ele é tipo um branco gelo Um cinza bem clarinho, tá? O que que vem aqui, ó? Cabinho HDMI Um cabo USB Micro USB Deve ser pra ligar ele Ele não vem com fonte, tá? Diferente daquele Super Nintendo Classic Que eu mostrei Nos vídeos anteriores aí Que vinha fonte Esse aqui não vem fonte Então você precisa ter um carregadorzinho De celular qualquer aí E olha só o console, galera Olha que legal que ele é Eu achei legal Bem pequenininho Ele não é tão pequeno Como o Super Nintendo Mas ele é bem bacana E uma coisa que eu já bati o olho Já vi, cara Olha só Eu não me lembrava desse detalhe Ele já vem com o cartão Com os jogos aqui, ó Tá aqui, ó O cartãozinho É um cartão de 64GB, galera Poxa vida Que beleza Deve ter bastante jogo aqui Deixa eu ver se ele fala Quantos jogos vêm aqui Deve ser aqueles que vêm 20 mil jogos Blá, blá, blá e tal Mas ele não fala Ah, ele fala aqui, ó Ó, deixa eu colocar aqui Ele fala aqui, ó Emuladores Mami FC FC, eu confesso que eu não sei o que é Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color Mega Drive SFC Não sei o que pode ser isso aqui PS1 Atalho 2600 E Atalho 7800 Acho que esse SFC Talvez seja Super Nintendo, né Deve ser Super Famicom Alguma coisa assim E o UFC deve ser o Famicom Então deve ser Nintendinho Super Nintendo Caramba Tô curioso pra ligar ele Ó Aqui, ó Ele tem Pelo jeito Ele tem um alto-falante Aqui embaixo Ele deve fazer algum Emitir algum somzinho Tem esse alto-falante Daí tem aqui a saída HDMI A entrada de energia O cartão E na frente aqui Ele tem duas USB Tem um mais e um menos Aqui, ó Talvez seja o volume Desse alto-falante aqui E o botãozinho Power Mais nada Vamos ver o que vem mais aqui Tem um manualzinho Aqui, um Um guia rápido Digamos assim Ó Legal Legal Bem feito até Gostei E os controles, né Galera Olha que bacana Ó O controle dele, ó A pegada aqui, ó Achei legal, hein Ó Os analógicos, ó Achei legal Esse aqui vai ser legal Jogar Playstation 1 Melhor do que no Super Nintendo Lá Porque esse aqui Ele tem os analógicos, né Galera Aqui ele tem um botãozinho Talvez seja O liga-desliga dele Tem um botão Mode Select Start Aqui os gatilhos Os botão de ombro E os gatilhos Achei muito bem feito Aqui, ó A pegadinha aqui, ó Negocinho de apertar Aqui, ó Bem legal, hein Gostei desse controle Aqui, ó E ele é a pilha, ó Duas pilhas Palito Bem bacana mesmo Aqui o outro controle Ele vem aqui O receptor dos controles No USB, ó Não dá pra perder Ele aqui Na verdade Ele vem aqui Nesse lugarzinho Aqui, né Mas ele vem solto Não tem nenhuma Nada que segura Ele tem que tomar cuidado No ar de abrir Pra você não perder ele Então esse aqui, ó Na verdade Você já espeta Aqui numa USB Já, ó Deixa eu ver se é assim, ó Você já espeta Aqui Pra que você vai usar Vou deixar no USB1 Aqui, ó Já deixa espetadinho Aqui Beleza E ele vem com uma basezinha Né? Tem uns pezinhos De borracha Aqui, ó Essa basezinha Você encaixa aqui Ele tem tudo Tudo certinho Aqui pra você encaixar Deixa eu ver aqui Aqui, ó Aí, ó E ele fica assim, ó Caramba, galera Gostei bastante Desse console aqui Vamos ligar ele na TV Pra ver como é que é Se ele é tão bacana assim, né? Mas eu, ó Sinceramente Ele é um controlinho leve É claro Porque ele não tem A estrutura De um controle Mas eu gostei De um controle atual Mas eu gostei Da 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 ergonomia dele Aqui, ó Muito legal Bem bacana mesmo Uma coisa que os Poli-Station da vida Por exemplo Eu via com os controlinhos Tudo pequenininho Assim, ó Era pra mãozinha De criança mesmo E esse aqui Já era um tamanho bacana Beleza? Então, galera Eu vou ligar lá na TV Pra ver como é que é Esse cara aí Vamos junto comigo E aí, galera Voltando aqui Com o nosso PS5 Chinês É Eu coloquei ele aqui Do ladinho já, ó Tá aqui, ó Já coloquei pilha Nos controles, ó Você aqui atrás Você abre aqui A tampinha, ó Já coloquei aqui As pilhas Coloquei nos dois aqui Pra gente ver Como é que funciona E eu vou ligar ele Na TV agora Pra gente Descobrir aqui Como é que é esse carinha Eu já vi alguns vídeos Dele aí no YouTube Mas agora Eu vou mostrar pra vocês Aqui Como é que ele é também, ó Botãozinho vermelho Você liga ele, ó Ele demora um pouquinho Vai aparecer Até que dessa vez Não demorou muito Deixa eu subir um pouquinho Mais a câmera Tá cortando a parte de cima Da TV ali, ó Pera aí Aí Aqui tá bom Tá vendo? Então essa é a carinha dele, ó Eu achei bem bacana Assim, ó A única coisa Ó Deixa eu pegar aqui Os controles Vou ligar os dois Ele tem um botãozinho De liga e desliga Aqui, ó Aqui, ó Embaixo dele Aqui, ó Vamos ver se foca Foca, filho Ó, tá vendo? Você desliza o botãozinho Aqui, ele liga E daí ele vai Acender esse ledzinho Aqui, ó Aqui, na verdade Esse aqui acendeu o led vermelho Desse lado direito aqui Então quer dizer Que esse aqui é o player 2 O outro aqui, ó O led azul Tá vendo? Eles ficam Dá pra identificar Quem que é o player 1 Quem que é o player 2 Então O azul é o player 1 Beleza? Isso Isso Ele vai Ele mostra sozinho É Dependendo de quando você liga um controle Você ligou um primeiro Ele vai ser o player 1 Ligou o outro Depois Ele vai ser o player 2 É Deixa eu ver aqui Aqui é o seguinte Tô mexendo aqui no controle Se você for Pros lados aqui, ó Você vai trocando A página dos jogos Aqui tá toda a lista de jogos Tá? Tá, digamos Ele tem 1.500 jogos aqui Tá vendo? Aqui eu vou apontar com o dedo Aqui embaixo, ó Tá vendo? Aqui embaixo, ó 1.500 Na verdade 1.500 páginas Tá? Porque quando eu vou pro lado aqui, ó Ele vai colocar aqui, ó Página 1 de 1.500 2 de 1.500 Então em cada página Eu tenho 10 jogos Então eu tenho 15.000 jogos Nesse videogame aqui Então se eu pegar aqui no direcional Ó, eu tô mexendo no direcional Aqui, tá? Indo pra cá Pra direita ou pra esquerda Eu troco a página lá dos jogos Pra baixo ou pra cima Eu vou caminhando aqui nessa lista de jogos Que tá na página Beleza? Agora se eu apertar aqui o R1 Que é esse aqui, ó Esse de cima aqui, ó Ele vai mudar aqui, ó Aqui, ó Essas abinhas aqui, ó Então eu vou pro lado aqui Eu tenho o History Que eu já joguei aqui O Street Fighter 2 Alpha E o Supermono com o GP2, ó Vou apertar mais uma vez Tem o Favoritos Porque... Deixa eu voltar a ler Porque quando eu acho um jogo desse aqui, ó Se eu apertar o R2 Ele vai pôr uma estrelinha Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ele põe uma estrelinha no jogo Que daí ele vai aparecer aqui no Favoritos, ó Tá vendo? Você não precisa ficar procurando o jogo Porque é meio difícil deixar os jogos aqui, tá, galera? Então você coloca aqui no Favoritos Já o jogo que você gosta mais Pra não ficar se batendo aí Então eu vou desmarcar aqui Ó, desmarquei Então aqui tem o Favoritos Daqui eu tenho um Search Que é pra você procurar Você vem aqui, ó E vai digitando o nome do jogo E ele vai aparecer aqui na página Os jogos De acordo com o que você escrever aqui, ó Eu vou escrever aqui um jogo de Atari Aqui, ó Vamos colocar aqui o River Rider Por exemplo River... Cadê o R? River... Opa, esqueci do... Apaga aqui Aqui a sequência dos botões Depois qual que é... Qual que seleciona Qual que apaga Daí tem que ir descobrindo, galera Porque não vai dar pra explicar agora River... Cadê o espaço? Tem espaço aqui não? Control... Será que é esse aqui? Ah não, esse aqui é Clear Uh, caramba Apagou tudo Vamos lá Vamos lá De novo R... Então eu não tô mexendo no teclado aqui É um teclado por ordem alfabética, né? River... Deixa eu ver se esse aqui ele deu espaço Não, esse aqui... Eita... Aqui ele inverto Olha que engraçado Ó, River Beleza Vou deixar só a River Aqui nessa lista aqui, ó Ele já me deu Dez jogos Que tem a River no meio E deu duas páginas Tá vendo ali, ó Uma de dois aqui, ó Então eu vou voltar aqui, ó Desculpa Agora apagou tudo É só uma besta com a dada Vamos lá de novo R... River... River... Pronto Aí, deixa eu ver como é que eu escolho aqui, ó E eu aqui na lista agora, ó Eu vou apertar pro lado Pro lado não dá Vamos pra baixo aqui, ó Pronto Ó, só que River Hide ele não achou Não sei se tem River Hide Tem esse River Fishing aqui, ó Uma coisa que eu achei aqui de estranho Que o nome do jogo que tá aparecendo ali Às vezes não corresponde ao nome do jogo que ele é Ele tá com os nomes diferentes Então você vai ter que se acostumar com isso Depois, com calma Eu vou pegar o cartão SD que tem nele Vou colocar no PC pra ver Se dá pra mudar isso por lá Ou você tem que fazer alguma mudança aqui no sistema Ou se não dá pra mudar Mas isso é uma coisa que... Que complica Por isso que aquela aba ali de favorito vai ser muito importante Porque quando você achar um jogo que tem um nome diferente E você quiser jogar ele bastantes vezes Você já deixa ele no favorito pra você não ficar batendo cabeça aí Beleza? Então deixa eu mudar aqui, ó E aqui tem por categoria, tá? Aqui eu achei meio bagunçado Porque assim, ó Você vai navegar aqui pelos emuladores Só que o desenho do emulador não corresponde ao emulador Por exemplo, eu tô aqui no FC E tem um Sony ali, ó Aqui seria o Nintendinho, tá? No Mami tem um Nintendo Switch No Game Boy tem um controle do Nintendo 64 Aqui, ó No Mega Drive tem um Game Boy Né? Aqui no Game Boy Color tem um controle arcade Que seria do Mami Ó No Game Boy Advance tem o Nintendinho Então tá bagunçado aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó No Mega Drive tem o Atari Então Eu vou entrar aqui no emulador do Atari Daí ele carrega uma página desse emulador E vai me dar os jogos que tem aqui, ó Então ele até que não tem muitos jogos Por isso que eu acho que não tinha River Raider Ele só tem Ele só tem 20 jogos de Atari, tá vendo? Porque só tem duas Aqui, ó Só tem duas Duas páginas aqui, ó Talvez dê pra você colocar mais, tá? Vamos ver se eu acho algum jogo que é diferente Do nome Por enquanto, não É tudo jogo estranho, tá? Ó, tem o Pac-Man aqui, ó Pac-Man é o tradicional, né? O Polyposition Ó, esse aqui eu jogo bastante Pra testar o Atari Aqui, ó Vamos jogar esse cara aqui, ó Então pra jogar aqui Eu vou apertar o A Ele deve entrar no jogo Uma coisa engraçada que acontece Eu vou começar a jogar Depois nós vamos Pros settings Na verdade eu acho que vamos agora, tá? Porque eu quero mostrar pra vocês o seguinte Lembra que Quando eu abri o console Tinha um alto-falante embaixo dele? Nesse alto-falante Saem todos os sons Inclusive dos menus Esse Esse barulhinho que você tá escutando aqui, ó Ele sai por aquele alto-falantinho ali E sai pela TV E o som do jogo também sai pelo alto-falantinho do console Então Deixa eu voltar aqui Voltar lá no começo aqui, ó Ó, eu tô aqui nessa página Se eu apertar aqui o botão mode Aqui do controle, ó O mode Aqui no meio, ó Ele vai pras configurações, quer ver? Não é o mode não Acho que é o select Isso é o select Desculpe Então aqui, ó Você pode trocar a língua Ele tem várias aqui Pra você escolher Porém Quando eu coloco português aqui, ó Ele bagunça tudo Vou escolher português Olha o que aconteceu aqui Com essa lista aqui, ó Ele colocou o nome de jogos ali, ó Nos menus Então você acaba se perdendo Então não dá pra você colocar A língua portuguesa aqui Então eu vou deixar o inglês mesmo Que o inglês aqui a gente se vira E tem algumas outras coisas também Que estão trocadas Por exemplo, aqui é o File Explorer Você navegar dentro das pastas Do cartão SD, tá? Esse Case Sound Effect É o barulhinho que ele faz aqui do menu Quer ver, ó Eu vou mudar aqui o som Vamos colocar esse aqui, ó Ó, tá vendo? Ó, é outro Outro barulhinho Aí tem esse aqui, ó Ó Ele tem cinco modos, ó Tem esse Tem esse aqui E tem um mute Se eu deixar sem barulho nenhum Eu particularmente vou deixar esse Que esses barulhinhos aí Me deixam meio Meio nervoso Aí depois ele tem aqui a opção De você restaurar Mas aqui Essas três próximas Opções aqui Tá tudo trocado Esse aqui, ó Seria É Seria aquele Kit Setup, não Seria Seria Como é que você quer a tela Tá? Aqui, ó Se você quer full screen Como tal Ou se você quer Que ela fique 4x3 Que é a maioria dos jogos Se você for aqui, ó Se você for aqui, ó About this console Esse aqui seria o restore default Então tá trocado também Se você for aqui no Kit Setup Que seria sair daqui Ele te dá aqui a versão A versão do console Que seria o about this console Entendeu? A versão do firmware E tal, etc Então Tá, esses três aí Vieram tudo trocado Então eu venho aqui no Select Que é pra sair desse menu Aqui Eu volto aqui pro Pro nosso Pros nossos emuladores, tá? Então deixa eu Eu tava aqui, né? Onde que eu tava mesmo? Acho que eu tava aqui no Atari, né? Eu ia jogar lá o O Polyposition Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Aqui tem até o Polyposition 2 Olha que coisa interessante Eu nem conhecia, hein? Eu nem sei se tem Oficialmente lançado O Polyposition 2 Vamos jogar o 1 aqui, ó Depois vamos testar esse 2 Pra ver como é que é Então Pra colocar Você só aperta o A Aqui no controle E já carrega o jogo Olha, ó É igualzinho Só que assim A tela A tela tá espremida pra cima Talvez tenha que mexer Naquela configuração De imagem Pra poder ficar melhor E as cores Tá um pouquinho Diferente Tá bastante escura Mas Tá perfeita Né? Eu vou colocar aqui Um Start, ó Ó Não funcionou Não funcionou bem Porque ele tá meio lento, ó Ó Tá vendo que ele tá lento? Ele tá bem lento Talvez tenha alguma Configuração nele Pra gente mexer, ó Mas esse jogo aqui Não dá pra jogar Desse jeito aqui, não Ele tá Tá com atraso aqui O clock dele Pra esse Pra esse jogo aqui Não tá legal Então Deixa eu ver aqui Como é que eu saio Aperto o Mode Aí vem esse menu aqui, ó Eu posso salvar Eu não sei se é o Natal Isso funciona, tá? Mas ele dá a opção De salvar em todos os jogos Que você joga Aqui, ó E também dá a opção De você mexer No controle aqui, ó Trocar os botões Então eu vou sair desse jogo Vamos testar um outro aqui, ó Pra ver se o problema É só com esse Polyposition Às vezes pode ser a run dele Que tá meio ruim, né? Vamos ver aqui, ó O Pac- Vamos ver se o Pac- É melhor Vou dar um start, né? Não, também é lento Tá com a mesma lentidão Então esse é um problema Talvez do emulador, tá? Mas o Pac-Man não é tão ruim De jogar como o Polyposition Olha, consegui pegar três, hein? Esse aqui não tá tão lento Como o Polyposition Até tá jogável, tá, galera? Ixi, agora me encurlaram aqui, ó Ainda bem que os caras São meio burros Ah, acabou o tempo Que beleza Bem, vamos sair daqui Já vi que o Atari não é legal Não ficou bom, pelo menos É... Deixa eu ver lá Vamos num... Não Vamos aqui, ó Deixa eu mexer aqui No negócio da tela Da tela Eu acho que era... Não, aqui era o som Aqui é a tela Vou mudar aqui, ó Vou colocar esse de baixo aqui, ó Vamos ver se ele... Se ele... Deixa eu ver se mudou mesmo Vamos ver se ele... Se ele dá alguma diferença Vamos pegar o jogo que eu tava jogando aqui Ó, Pac-Man Ó, na tela do menu não muda Só muda no jogo mesmo Ó, já ficou melhor Pra jogar eu acho que tem que deixar Essa tela aqui mesmo, galera Já ficou melhor Já ficou melhor Vamos ver se... Se tem alguma coisa na jogabilidade Não Mesma coisa Mas já tá proporcional, né Já tá proporcional Olha, eu acho que ali tinha um fantasma Que não apareceu pra mim Olha, ele tem algum bugzinho aí, hein Morri sozinho aqui Ó, viu, ó Como ele... Apareceu o fantasma Onde eu não tinha visto Ele tem um bugzinho na... Um bugzinho na tela Mas com atare, né Bem, vamos sair aqui Vamos testar um outro jogo Um outro... É... Como é que eu vou dizer? Emulador aqui, ó Tem o PS1, galera Vamos ver o que tem de PS1 aqui Pra gente testar Ó, nós temos sete páginas de jogos aqui, ó Como fala aqui, aqui embaixo, ó Sete páginas Então, são setenta jogos de PS1 Vamos ver se tem algum que eu conheço aqui, ó Que eu conheça não Que eu saiba jogar pelo menos, ó Cara, que jogo Esse aqui tá aparecendo, ó Aqui tá, ó Tá Gundam Battle Não é esse jogo aqui, ó Acho que é outro, hein Ó, tá vendo? Esse aqui, ó Head alert Não, comando com que tá certo Esse aqui tá certo Tom GR, olha que engraçado, rapaz Ó, Street Fighter Collection Esse aqui é o Street Fighter X Plus Alpha Ó, Camer Rider Vamos passando aqui, ó Esse jogo aqui Que jogo que é esse, cara? Eu queria achar um Gran Turismo Mas não sei se é esse aqui, por exemplo Resident Evil Ó, esse aqui, ó Esse aqui tá sem título Vamos ver que jogo que é esse aqui Vamos ver se ele roda Se ele tem problema de delay Igual o Atari tá tendo Porque se tiver esses problemas de delay Aí, cara Aí, infelizmente, esse console aqui Não serve pra nada Não, não tem, ó Já 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 tá carregando normal Vamos pular essas entradas aí Como é que pula isso, hein? Odeio jogo que tem um monte de anúncio Propaganda Entrada Que jogo que é esse, hein? Será que é um Gran Turismo? Vamos pular aí É um jogo japonês Não dá nem pra ver o nome do jogo Ah, eu não curti esse jogo aí Vamos sair fora Vamos ver um outro aí And the Driver Tem bastante jogo japonês aqui, hein, galera Pelo menos com o título japonês Ó, o Crash Crash Bandicoot, né? Tem que se acostumar com os nomes aqui, galera Ó, o GTA GTA 1, esse, hein? Caramba, meu Esse aqui acho que eu joguei no computador Esse GTA 1 aí Ó, o Mortal Kombat Trilogy Pepsi Man Nossa, eu nunca vi esse jogo aí Resident 3 Ó o outro É esse aqui que é o Bunch Put Aquele lá Eu não sei o que que era Era um Crash também Live Futebol É uma coisa que eu vi aqui Que não tem nenhum Winning Eleven Contra menos Caramba, mas também tem cada jogo aqui Que é só pra encher linguiça, né, galera? Brincadeira Ó Card Play Play 1 aqui Tá meio fraco Vamos ver um outro aqui Vamos ver o Mami Aqui, o Mami Que é pra ter um jogo bacana Aí, vamos ver se ele roda O jogo legal de Mami Aqui, ó Se der pra colocar Mais jogos Aí fica melhor, galera Porque a gente pode personalizar ali Colocar a lista De uma maneira mais correta Porque tá meio Bagunçado Eu não curti Esses nomes aí Eu curti o controle, galera Esse controle aqui, ó Muito bacana Gostei mesmo Ele deve comer uma pilha danada aqui Mas eu gostei desse controle Ó King of Fighters 97 98 99 2002 Cara, olha quantos jogos de Mami Que tem aqui, ó Dá um Dá um zóio aqui, ó 183 páginas Tem 1830 Jogos só de Mami Ó O ruim é que ele não tá em ordem alfabética Ele tá por essa ordem numérica lateral ali, ó Daí, ó Todos os King of Fighters aqui, ó Tão agrupados, ó Vamos pro lado aqui, ó Caramba, ele tem, ó Do 97 Só que não tá em ordem também, ó Porque embaixo ele tem 94 95 97 98 Daí 2002 Tem vários Aí o 96 Aqui tem 2 97 Tem 2 99 Nossa, tem bastante Quem gosta de... Ó, o Shamurai Shamurai é bom, né Samurai Shadow Aqui, ó O 3 Dos Street Fighter Aqui, ó Esse aqui é qual? Esse aqui deve ser um Alpha Pro jeito Esse aqui é o 2 Esse aqui deve ser o Alpha 1 O Alpha 2 E o Alpha 3 Esse aqui Talvez seja o 0 O 0 E aqui o 0, 3 Imagino É isso aí Street Fighter 0, 3 Aqui tem mais Street Fighter Aqui, ó Esse aqui é o 2 Tá parecendo ser aquele 2 Normalzinho Aqui o 2 Esse aqui é o Champion Edition Mas parece que tem um... Ó, tem uma diferencinha aqui, ó Tem vários aqui, ó Esse aqui é o 2 normalzão Vamos ver como é que é esse 2 normalzão aqui, ó Vamos ver se ele carrega normal Eita, vai ter mais um vídeo longo no canal aí E a galera que não gosta vai ficar louca da vida Esse aqui é o mesmo esquema, tá galera? Aqui no controle ele vai ter o botão Select aqui, ó Esse Select aqui é pra você pôr crédito Nos jogos de Mami Aqui pra você poder jogar Como se estivesse colocando Fichas, né? Olha, rapaz Vamos pôr aqui, ó Ficha Esse aqui é um Street Fighter Diferente também, ó Tá vendo? Aquele grafismo ali, ó É um Champion Edition Alterado aqui, ó Vamos ver Vamos jogar com o Hill A única coisa ruim Que esse controle aqui É ruim de jogar, né? Pô, já pego o Hill de cara É pra sacanagem, ó Ó, esse aqui é o Olha aquele que tem as magias loucas, ó Ih, já me ferrei Ah, já me tonteou aqui, cara Já vai me matar Deixa eu ver se os Ah, olha Tô jogando com o Analógico aqui, ó O Analógico funciona perfeitamente, hein Só tô levando um pau aqui, ó Ó, pra soltar magia aqui, ó Ih, já errei, ó Mas esse Street Fighter aqui é bem doidão Vou sair dele Eu não curto esse Street Fighter, não É, vamos ver se tem mais aqui, ó Street Fighter tem um aqui em cima, ó Esse aqui Esse aqui é um diferente Esse aqui não é Street Fighter, né? Ué Ah, esse aqui é Super King of Fighters Versus Versus Street Fighter Nossa, eu nem sabia que esse jogo existia Esse aqui é o Street Fighter 2 The World War Ah, esse aqui eu acho que é o primeirão Esse aqui é o primeirão Vamos ver Vamos ver se é esse mesmo Street Fighter 2 Tá, vamos pular tudo isso Vamos dizer Vamos colocar aqui Esse é o normalzão mesmo Deixa eu apertar o mood aqui, ó Quero ver esses controls aqui, ó O que a gente consegue alterar aqui, ó Analógico, device type, analógico Pá, pá Ah, ele tem por usuário aqui, ó Você pode Você pode mudar aqui o usuário Deixa eu clicar nesse primeiro aqui Como é que funciona Não, aqui, ó Ah, você só pode mudar Você não pode renomear Você não pode Mapear os botões Você só pode escolher aqui, ó Um Um tipo, pelo jeito Deixa eu ver Aqui você salva Ah, não Aqui embaixo Aqui embaixo dá pra Dá pra mexer, ó Ó, o botão B Botão B Cadê o B? O B aqui É um chute O Y é o chute É o médio Chute médio Cadê aqui, ó O A O A que é o médio, na verdade O B O B e o Y são os fraquinhos Eu queria mudar aqui o R2 O R2 Eu queria que fosse R1 Cadê aqui o R2? Cadê aqui o R2? Aqui, ó O R2 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 Aqui, ó Eu queria que ele fosse o R1 Que deve ser Esse aqui, né? Ó O R2 O R2 O R2 O R2 que não tem nada Vamos ver com esse R1 aqui Mas como é que muda, né? Bem Isso aqui eu vou ter que estudar Pra ver como é que faz Senão eu vou começar a fazer cagada aqui Vamos voltar pro jogo Vamos ver como é que ele roda Vamos pegar o R2 dessa vez Agora Olha, ele roda lisinho O Mami roda lisinho O problema tava com o emulador de Atari Ele mesmo tá bem louco Tá bem louco aquele malador lá Eu não consigo usar o... Agora peguei Só nessa mãe aqui da rasteira Chute por cima, chute por baixo Você bate no cara Não, beleza Street Fighter aqui Estão rodando de boa Vamos sair daqui Vamos pegar um outro emulador aqui Vou voltar aqui Vamos pegar um bem doido Aqui vamos pegar um de Game Boy Não, de Game Boy não Vamos ver o Super Nintendo aqui, ó É pra ser Super Nintendo FSC Deve ser o de Super Nintendo Ó Esse aqui já tá demorando mais pra carregar aí, ó Deve ter mais jogo também Se bem que, bem, ele fala que tem 15 mil jogos Desses 15 mil jogos 1800 é só do Mami Então Tem algum outro emulador aí Que deve ter um monte de jogo também Aí, será que travou esse troço aí, ó Tá demorando? Coisa esquisita Agora foi Achei que demorou bastante, é, ó Ó Super Mario World aqui, ó Super Mario F-Zero Vamos ver o que que tem aqui, ó Nossa, esse aqui também tem jogo pra cacete Aqui, olha aqui, galera 355 páginas Tem Tem 3.550 jogos É jogo pra caramba Esse aqui tem jogo repetido, não é possível Super Nintendo não tem tudo isso aí de jogo Mas não tem mesmo Ó o Donkey Kong aqui, ó Donkey Kong Quest, esse Vamos ver, ó Final Fantasy F1 Dragon Ball Z Caramba, tem bastante jogo, hein Ó, tem até Sonic aqui, ó Não, mas esse Sonic não é aquele Sonic Que é o Esse aqui Sonic Blast Man Nossa, cara Eu nunca vi esse jogo R-Type Ó o Ultraman aqui, ó Jogo japonês, né Pra variar Cara, tem bastante jogo aqui, hein Olha Familiar Olha quantas familiadas nós tem, cara Isso aqui deve ser Deve ser Ó, tá vendo Esse aqui é o USA User Arcade Esse aqui é o que? Esse aqui é o japonês Então tem vários Ó, aqui começou a palhaçada Tem várias versões Do mesmo jogo Deve ter japonês, americano Além 3 Ó, esse aqui parece que tá por hora alfabética, galera Tá mais fácil de De você achar Apesar de ele ter um monte repetido, né Ó, o Batman Returns Batman Forever Só que aqui já não tem Ó, tá vendo Ó, não tem o A miniatura Vamos ver se Batman Returns Esse aqui, ó É europeu esse aqui, ó Vamos ver como é que ele vai Vai carregar Da Konami, beleza Esse jogo aqui é bacana, hein Só demora pra começar Esse eu já não gosto Batman Returns Vamos começar aí Vamos ver Ó, tá rodando lisinho também A Super Nintendo Tá rodando de boa Cara, esse jogo eu acho que é muito legal Dá muita porrada Ó, a hora que ele pega pelo pescoço aqui, ó É muito massa, hein Ó, esse pulo com a asa aberta aqui também É show de bola, hein Pô, eu gostei desse jogo aqui E essas crianças correndo aí Pô, esses caras de moto aqui são um saco, hein Esse jogo é bacana, hein Pá Baixa, vai só no caceta aqui, ó Aqui eu vou jogar um bagulhinho nele aqui, ó Eu jogo um negócio e ele fica parece que paralisado, né Cara, esses caras de moto são muito chatos Ah, aquele ali é um cara que solta um Não dá pra deixar ele Ele atirar aqui, ó Senão ele me Me arrebenta Pô, o cara me bateu, rapaz Olha, esses caras de moto Olha aí, ó Viu? Viu por que não dá pra deixar o cara atirar? Agora eu me empolguei com o jogo aqui, galera Vai com o jogo O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo Mas eu vou jogar só a primeira fase aqui Aqui eu acho legal que aqui o cara joga na parede, velho Ó, pau Cara, muito massa essa parte aqui Ó, ele pega e já Olha, lá vem o cara da bombinha de novo, velho Pô, agora tem dois Como se não bastasse Eu atirou nos caras dele mesmo, ó Ó, mas quando eu vou pegar ele, ele sai correndo, né Aí, ele me pegou de volta Me matou ainda Ô, caramba Mas eu devo ter mais uma vida aqui Como é que eu pego esse cara? Ah, eu posso soltar aquele negocinho, ó Eu tenho que pegar aquele cara lá e jogar na parede, velho Ó, fica abaixado aí, cara Eu já morri, não vai? Já não curti mais esse jogo aqui Vamos sair Bem, agora eu me injuriei com esse Batman Beleza? Então, galera Então tá aí o unboxing desse É... Como é que eu posso dizer aqui Desse Playstation 5 da China Né? Eu acho que ele vale muito a pena Principalmente se der pra mexer Nessa configuração dele aí Dos jogos Porque ali, ó Tem muito jogo repetido Não precisa disso aí Se der pra tirar dali e tal Dar uma personalizada Principalmente no nome dos jogos Eu acho que vale muito a pena Né? Mas de qualquer maneira Ele é um bom console, tá? Vale bastante a pena Por causa do controle De ser sem fio e tal Bem legal mesmo Gostei bastante É um controle bem ergonômico Beleza, galera? Então, se você gostou desse vídeo Dá um like no vídeo Dá um joinha aí Não custa nada, galera Dá um joinha aí E aproveita e comenta alguma coisa Fala se você gostou desse Desse unboxing aqui O que você achou desse 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 Mini Mini PS5 aí Né? E se você não é inscrito no canal Aproveita e já se inscreve, hein? Já se inscreve Já ativa o sininho Pra saber quando tem vídeo novo Né? Vai acompanhando aí o nosso trabalho Beleza? Valeu, galera Muito obrigado pela companhia E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal